Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu trago os melhores personagens de historias assombrados para crianças no curado. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. O faxineiro da escola. O faxineiro basicamente é muito secundário, chegando a um nível de ser quase terciário. Mas enfim, ele é um personagem até bem divertido, o design dele é bacana, a voz dele é maravilhosa, seus comentários são ácidos e até bem perspicaz, ou seja, eu particularmente gosto dele. O Diabo. Antes que me acusem, ah, sou satanista, não sei o que, sei lá. Olha, gente, eu particularmente gosto porque ele é tratado como um executivo que quer bater uma meta e no filme do historietas tem uma piada envolvendo o nome dele que é hilária e inteligente pra caramba. Roberto. Roberto talvez seja o mais apagado da turma do Pepe, mas ele basicamente é até divertido por conta de suas tiradas, por causa de sua falta de inteligência, ou seja lá o que for. Gaston. Gaston tem alguns comentários bem críticos e ácidos, a ponto de você considerá-lo como chato, mas inexplicávelmente ele é o que resolve mais os problemas, tirando a voz do Pepe, quando o Pepe acaba se metendo em alguma coisa. Mas assim, eu particularmente acho ele chato por causa dos comentários dele. Pepe. O Pepe basicamente é um personagem até bem divertido, bem construído, você ri dele, mas em alguns momentos a gente passa muita raiva com o personagem, porque ele é preguiçoso, reclamão, e dentre outras coisas. A avó. Ela basicamente resolve todos os problemas do Pepe, quer dizer, 99% dos problemas, é a mais sábia, tem uns comentários bem inteligentes, é uma personagem que você acha bem carismático, mas assim, em alguns momentos eu tenho a sensação que ela ferra propositalmente com o Pepe. Guto. O Guto basicamente é um personagem completamente doce, inocente e até bonzinho. Na verdade ele é quase uma contraparte do Gaston, Marilu. A Marilu é uma das personagens femininas mais bem construídas, apesar de às vezes ela parecer meio inocente, bobinha, que pensa lá nas nuvens, só que aí olhando de novo a gente percebe que ela é um personagem mais durona, preparada, que não se impressiona tão facilmente e também ajuda a resolver os problemas, quer dizer, umas duas, três vezes. A Morte. Ela é uma personagem carismática pra caramba, engraçada, tem um visual maneiro, uma voz também maneira, e eu vou confessar, eu particularmente acho ela bem mais ou menos, mas eu decidi colocá-la na lista porque eu sei que existem muitos fãs da personagem e não colocá-la na lista é pedir que ela me mate. Ramires. No meu ponto de vista, o Ramires é o melhor personagem de historias assombradas porque ele é bem construído, o cachorro já é extremamente carismático e em vários momentos é mostrado que ele é realmente um cãozinho maravilhoso. Duas menções rápidas, o topete do Roberto e o macaco dos enigmas, que eu só não coloquei porque eu não vejo tanta graça nesses dois personagens. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeo você quer ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e enxergar o like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o André e digo tchau.